A CRIPTOMOEDAS Boa noite. Ao longo dos últimos anos, as criptomoedas, sobretudo a Bitcoin, já fizeram muitas fortunas. Mas atenção, este é também um mercado perigoso, extremamente volátil e de risco muito elevado, onde basta um instante para perder tudo. Pode ser um bom negócio, é verdade, mas pode também ser gerador de ilusões e de grandes desilusões. O português Renato Júnior teve a sorte e naturalmente a sabedoria para sobreviver às oscilações deste mercado e para hoje viver faustosamente às custas da Bitcoin. Tem 29 anos e é um exemplo de quem conseguiu se ingrar no mercado da moeda virtual. Deixou a escola para trás e aos 17 anos emigrou para o Canadá, onde foi trabalhar nas obras. Com o dinheiro que ameolhou, investiu num computador e num bom telemóvel. As portas de entrada para o mundo do dinheiro digital. Começou com um investimento de 100 euros. Ganhou, perdeu, mas encontrou estratégias para se tornar numa verdadeira máquina de fazer dinheiro. Atualmente vive no Dubai e é de lá que gera um negócio de milhões. Para trás fica uma infância nem sempre fácil e um rapaz que fintou o destino. Esta é a história de Júnior, o milionário improvável. Eu sou um Júnior. Venho de uma família humilde e aos 17 anos emigrei para o Canadá. Trabalhei na construção, mas sempre assumi que um dia ia fazer muito dinheiro. Aos poucos entrei num mundo digital e a partir daí nunca mais parei. Um autodidata que entrou rapidamente no mercado digital tem 29 anos. Isto de todos os dias acordar e ir trabalhar às 8 da manhã e sair às 5 e contar trocos não é para mim. A sua vida é repartida entre Dubai e Portugal. É o meu país, foi onde eu nasci. Infelizmente não tenho as melhores condições para a gente provenir e ter um futuro melhor, mas adoro vir aqui, adoro a praia. Adoro vir aqui e refletir de o que é que eu era e o que é que eu tinha, quem eu era como pessoa e quem eu sou agora, o que tenho agora e o que consigo fazer. Todos os dias, o negócio em que está envolvido, esse universo das criptomoedas, obriga-o a tomar decisões importantes. O mundo digital tem bilhões e bilhões e bilhões de dólares para ser gasto. Para explorar muitas vezes. Exatamente, muito. Nós melhoramos o bitcoin digital, da mesma maneira que vocês têm o sistema de visa, entre aspas, a confirmar as transações diariamente com os vossos cartões que vocês pagam aqui e ali, nós confirmamos as transações do mundo bitcoin através de muitos servidores, todos juntos, uns com os outros, cheio de paletes, uns acima dos outros. Milhares e milhares. Milhares e centenas de milhares. Compra e venda feita com bitcoin no mundo vai passar por vocês necessariamente, não é? Aquela porcentagem, não é? A transação é confirmada pela nossa facility, exatamente. É daí que vem também muito dinheiro, certo? Sim, bastante. Tem dias que a mineração tem um lucro muito alto. Se o bitcoin tiver 25, 30 mil, não estamos a demorar, por exemplo, 50 bitcoins num dia, estamos com um lucro muito alto. De quanto? Se tiver a 30, estamos a ganhar 16 mil euros por bitcoin. Se você, por dia, conseguir minerar 10 bitcoins, são 160 mil a entrar todos os dias. A bitcoin é uma das várias criptomoedas lançada em 2009. Arruina negócios, enriquece alguns, leva milionários à falência, gera desconfiança. A cada sete negócios... Quantos é que falham? Um número bastante interessante. Seis falham. Consultores e analistas acreditam que qualquer um pode ter acesso ao dinheiro digital, mas alertam para manipulação do mercado, avisam sobre a evidente oscilação. É assim que eu faço dinheiro, eu faço dinheiro com esta volatilidade toda, não é que o preço a subir muito rápido, a descer muito rápido, é assim que a gente faz dinheiro. Num segundo, nós neste momento conseguimos fazer cerca de 20 transações, num segundo. Por exemplo, se for posições de um milhão, traduz-se em cerca de... 17, 18 mil euros de lucro, por segundo. Nós somos das únicas empresas que têm acesso a isso. A vender e comprar em segundos? Exatamente, em milésimos de segundos. Para se fazer uma transação em milésimos de segundo tem que se ter um software muito forte. Criado por si? Por nós, entre aspas, uma máquina de fazer dinheiro, mas é preciso também ter muito cuidado nas mãos de quem cai, porque não podemos esgotar a liquidez do mercado. Estamos aqui na minha casa, situa-se exatamente na The Palm, que é a zona mais nobre e mais cara de Dubai, e as casas aqui rondam entre 15 a 20 milhões de euros. A expansão do mercado de construção é visível no Dubai. Júnior fala em 20 milhões de euros, mas existem casas ainda mais caras. Aos 29 anos, continua a fazer muito dinheiro por dia. A empresa cresceu. É algo equivalente ao banco tradicional. Conseguiu atrair milhares de investidores. A estratégia que utiliza permite grande retorno e uma vida excêntrica. Aqui no Dubai, duas coisas que nunca se faz, é ficar de ver dinheiro a ninguém, nem roubar nada a ninguém. É um dos únicos países que eu consigo descrever como poder deixar um milhão de euros, sem problema nenhum, em cima de uma mesa de um café, ir embora durante duas horas, voltar e o dinheiro está lá e ainda ninguém mexeu nele. Conheço muita gente que vem para aqui para trabalhar construções e etc., e contentam-se com aquele ordenado de 10, 20 mil por mês, e pronto, pensam que 20 mil por mês é muito dinheiro e contentam-se a ficar assim. Com essa mentalidade não se vai lá a dinheiro. Trabalha 24 sobre 24 horas, atento ao mercado financeiro digital. Ao mesmo tempo, ele sabe encontrar equilíbrio, família e amigos. Um IAT de 5 milhões de euros com direito a tudo. Ele é muito cauteloso naquilo que promete, porque tem um mecanismo de controle muito apurado, do ponto de vista tecnológico. São capitalizações muitíssimo agradáveis, que replicam a massa monetária que se investe em muito pouco tempo, com níveis percentuais altos. Encontramos um dos homens mais ricos no universo da criptomoeda. Reservado, não foi fácil convencer Dima a falar. A Grego está no top 5 das maiores carteiras digitais do mundo. onde você não pode apenas gastar 50 ou 100 mil com a sua carta de visa. Isso não é normal. E agora, nós percebemos que todo mundo que gastou grande, todos usam a cripto. Em 2000, todos usavam dinheiro, mas depois disso, agora todos usam a visa. Então, a cripto, como o sistema de pagamento, o sistema de pagamento, tem um novo... Em 10 anos, eu vejo que há uma nova visa. Então, agora nós conhecemos que a visa é uma coisa normal. Não em Portugal, por exemplo. Sim, não sabemos. Em Portugal, talvez, não vai ser em 10 anos, vai ser em 20 anos. Não é sobre benefícios. É sobre... O diferenço. Sim, o diferenço é que o sistema de pagamento não deixa você fazer o que você quer. Sim, você não pode pegar seu dinheiro e apenas gastar todo seu dinheiro, ou ir e usar todo seu dinheiro que você tem na sua conta de pagamento, certo? Você pode ter 100 mil, mas você não pode ir na sua conta de pagamento e gastar 100 mil, isso é impossível. Mas com o sistema de pagamento e o sistema de pagamento que nós fazemos, você pode usar seu dinheiro como você quiser. É seu dinheiro, certo? Por exemplo, as pessoas que vêm da Rússia para a Dubai, para comprar uma casa ou para comprar um Lamborghini, não podem trazer dinheiro, não podem trazer... A Rússia não funciona, então a única forma de trazer dinheiro aqui é a cripto. Eles não têm outra opção de trazer dinheiro para a Dubai. A concentração de multimilionários é indisfarçável no Dubai. 99% até deixou isto em câmera que em 2024 estamos no top 3, porque estamos mesmo a chegar lá e falta pouco. Sofisticação e riqueza. Dubai e o seu apelativo centro financeiro. Eu não fugi a impostos nenhum, eu simplesmente decidi aproveitar uma oportunidade melhor, num país melhor, em que os impostos são muito baixos ou quase nenhuns para as atividades que nós praticamos e para os negócios que nós temos. O Dubai não é um país fiscal, o Dubai simplesmente é a cidade, ou neste caso o país inteiro, mais inteligente do mundo, porque é assim, estamos a te falar que eles atraíram para aqui todo o mundo que tem dinheiro, não é? E eles já têm uma taxa de 6% em tudo o que nós comprámos. As grandes torres, o hotel mais caro do mundo, uma arquitetura soberba dão nas vistas no espaço que, em tempos, era um deserto. Eu adoro duas em duas semanas vir aqui, uma horinha passear com os camelos no deserto e principalmente é um bom lazer que representa a cultura aqui do Dubai. As corridas é uma coisa que fica muito cara e isso dedico-me mesmo a 100% e não troco por nada. Há um gosto especial pela velocidade? Bastante, bastante. Todo o tipo de velocidade. Corridas destas podem custar 30, 40 mil euros para uma equipa destas por prova. É uma preparação para o riso mundial? Sim, exatamente. A nossa ideia é essa, o Dakar, no final deste ano e estamos a trabalhar para isso, não é? Estamos aqui para o campeonato nacional, todo o terreno em Portugal, estamos prontos para correr e para ir à luta, não é? Como é óbvio. Desde este carro todo que vocês estão a ver aqui, foi todo comprado com bitcoin, todas as peças estão aqui a ser trocadas, tudo é pago através exatamente da mesma moeda, basicamente a equipa toda funciona em pagamentos digitais e nunca com, como as pessoas dizem, com dinheiro, não é? Vivo. Existe o melhor momento para investir na moeda digital? Quando toda a gente está a falar daquilo é a altura de vender. Nós normalmente compramos o medo e vendemos a euforia. E é assim que tem que funcionar em qualquer mercado. Quando as pessoas estão com medo de comprar, nós compramos. Quando as pessoas estão todas eufóricas, que agora é que está bom e não sei o que, nós vendemos. Porque connosco não interessa sentimentos, não interessa euforia, não interessa nada. Connosco interessa em números e valores. No final de quantas eu tenho que apresentar lucro a todos os nossos investidores e lucro para a minha companhia. E é isso que nós queremos. Para você ter uma noção, um package de 100 mil euros dá uma média de 3 mil e 300 euros por mês ao cliente. Enquanto se for a um banco é capaz de dar uns 100 euritos por ano. O que é que faz o banco tradicional? O banco pega nesse dinheiro e investe em companhias como nós. O banco, os bancos aqui de Portugal, eles vêm falar com companhias como nós e eles é que ficam com o lucro todo. Eles basicamente, para além de pagar mal ao povo, ainda abusam do dinheiro do povo, vêm para companhias como a nossa. Quando falamos de tecnologia inovadora, disruptiva e muito nova para, diria, mais de 95% da população, vão existir sempre determinados tipos de esquemas que fazem parte do crescimento do ecossistema. E quanto ganham os bancos quando investem em companhias que trabalham com a Bitcoin? Ganham 40% ao ano, pegam o dinheiro para trás no final do ano, pagam 1% ou 2% aos clientes deles e depois ficam com os 38% para eles ou para dividir com o CEO deles. Nós no Dubai, todos os portugueses lá, juntos, em vez de estarmos a comprar mansões lá, ferraris lá, relógios lá e gastar este dinheiro todo que a gente gasta lá, podemos estar aqui a gastá-lo, sossegados com a família. É dos impostos que se queixam os multimilionários portugueses. 30%? Vocês têm a noção que nós pagámos ao nosso cliente 40%, não é, o ano? E vamos ter que dar 30% ao governo sem o governo fazer nada, mas isso cabe na cabeça de alguém? O governo não fez nada? O investidor é que investiu. Nós é que tivemos o trabalho. E nós vamos dar 30%, um terço do valor que a gente faz ao governo para ele estar lá sentados? Para ele estar a afundar a tapa, a continuar a tapar buracos? Não, não podemos, não há fora de questão. Vivemos numa zona euro onde os impostos são altos por natureza. O que afasta os investidores? O que afasta o investimento, naturalmente. Nós devíamos ter uma carga fiscal completamente diferente do que aquela que temos hoje. E especialmente na inovação tecnológica. Por várias dúvidas que traga, por desconfianças que desencadeia, a Bitcoin continua a representar a chamada boa oportunidade. Em 2018 custava 3.200 dólares. Hoje custa 30.000 dólares. Dez vezes mais. Se o governo português apoiar as moedas digitais, o mundo digital, dizer ok, somos um país que vai aceitar a Bitcoin em pagamentos nos cafés, nos hotéis, aqui, mas não só a Bitcoin, mas as outras moedas todas em geral. Estamos a falar que temos um mercado de quase de um trilhão que vem para Portugal gastar dinheiro no diário. A estabilidade da banca convencional está cada vez mais ameaçada. São nos Estados Unidos mais de 180 bancos que podem entrar em colapso a qualquer momento. O governo americano já disse que não vai resgatar todas essas instituições. São estas falhas dos bancos tradicionais que favorecem a Bitcoin. O que é que perguntaria António Costa, o primeiro-ministro português, se pudesse? O que é que lhe perguntava? Perguntava-lhe o porquê da não regulação das preptomoedas era a primeira coisa, o porquê de não aceitarem mineradores grandes em Portugal, o porquê de não haver incentivos de todo o mundo dos mineradores, principalmente dos mineradores de Bitcoin, porque temos muitos aqui, infelizmente, portugueses, que podiam estar no país dele a dar milhões e milhões de euros por semana, nem é por mês, e não existe uma regulação, não existe um apoio. Quando se fala em Bitcoin, o Banco de Portugal diz que é difícil definir a jurisdição. Explica que esta moeda digital não tem enquadramento legal específico. Aqui cerca de 2 milhões, mais ou menos. Estes dois anéis diz JR, que é por júnior, cada destes anéis tem 400 gramas de ouro branco, todo feito em diamantes VVS e com um corte especial. É pesado, mesmo pesado. Por incrível que pareça, muita gente quando olha para isso, é impossível ser verdadeiro e não sei o que é, isso brilha muito e deve ser levezinho, mas isso é ultra pesado e não dá hipótese. E este relógio exclusivo tem o nome do criador da Bitcoin, que está aqui em baixo, como podem ver, que diz Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, chama-se Satoshi Nakamoto, e não se chama, é o aliás dele, o alias, ninguém sabe o nome verdadeiro dele, toda a gente chama-no Satoshi Nakamoto, e este relógio foi feito em honra do criador do Bitcoin. Hoje é um bilionário de sucesso, mas quem era júnior antes de chegar tão longe? Isto não é tudo um mar de rosas como vemos aqui agora, não é? O júnior há nove anos atrás era trolha no Canadá, nessa altura ninguém queria saber de júnior. O que eu mais fico contente é saber que eles deixam o dinheiro no banco, e esse banco pega no dinheiro deles e vem investir na minha companhia. É a minha maior alegria essa. Mais de uma década depois, regressa à escola onde tentou e não conseguiu avançar. Desafiavas até ao limite. Sim, sim, sim. Mas chegava ao ponto, parou, ficas sentado e ficava. Exatamente. Eram expulso muitas vezes da aula de matemática. Muitas vezes. Aqui sou este. Eu estava sempre a olhar para lá para fora, eles e o pessoal, ei, olha isto aqui, não sei o quê. E como eu gostava de ficar atrás, eles deixavam de ficar, era aqui, tinha outra mesa aqui, e outra cadeira assim, e eu ficava aqui, era assim, estão-me a lembrar agora, tal e qual. Eu fiz bastante desaneiras, fui expulso por minha culpa, e a minha escola acabou assim, dessa maneira. Ah, para cá, um abraço. É sério, não faz-me assim. Depois de todas, essas coisas todas, qualquer coisa aparece. Sempre. É-se expulso da escola, e o que é que se segue? Muita festa, muita noite, sair com os amigos, etc. E imediatamente realizar que não era vida para levar, e tirar um bilhete de avião e ir para o Canadá. Deixa Portugal sem conhecer ninguém no Canadá. Trabalhei numa empresa de rufo, de construção. é como se fosse trolha, mas é fazer telhados. Uma profissão muito dura. Estive lá, comecei a labor, a limpar lixo para o pessoal, a ajudar o pessoal a puxar material, a fazer aquele trabalho de novato, não é? Da carga de burro, que se costuma dizer nas obras, não é? Que é aquela linguagem que a gente usa lá. Não é muita gente ali que aguenta aquela pressão psicológica. O que é que te fazia aguentar? O dinheiro. Em Toronto, nesta grande cidade, sem qualquer formação, domina o mundo da criptomoeda. O seu primeiro investimento é no valor de 100 dólares. Entretanto, abandona o Canadá por causa da carga fiscal. Antes de se mudar para o Dubai, reencontra a família em Portugal, o verdadeiro núcleo duro. Passou muito frio, passou muito calor, também trabalhou a 48 graus. tudo isso faz-me... Tenho um orgulho imenso no meu filho, muito mesmo. Gosto muito dele. Ele ficaram muitos anos sem o ver. Foi mesmo um tempo um pesadelo. E agora olhar para ele como ele está agora, é um orgulho olhar para ele e não tenho palavras para descrever. Obrigava-o a estudar? Sim, eu obrigava, claro que sim. Claro que sim que obrigava, mas ele que não tinha interesse... Ele escrevia com a esfera gráfica, não era com ele, detestava. Mas com o computador, o professor dele, de tia, que chegou a dizer que era o melhor aluno que ele tinha. De miúdo fiz muito a minha mãe sofrer, mesmo muito, mesmo muito, muito rebelde, puto maluco mesmo. O júnior gasta dinheiro em quê? Nas motos, nos carros, não é? Acho que é mais nisso. Que todos estão aqui, já me conheceram desde a contar trocos e a contar milhões. No final de contas, o que a gente leva da vida é mesmo isto, as amizades verdadeiras, não é? Do Canadá, ainda guarda bons amigos. Phil, também movimenta milhões e milhões. Foi o primeiro a acreditar no júnior e na empresa que acabava de nascer. Ele é um bom businessman, ele é muito inteligente, ele é muito confiável, ele é muito determinado, ele é um trabalhador extremamente difícil, longas noites, longas horas, esse cara sempre trabalha, ele sempre está em frente do seu computador, ele sempre trabalha. A convite do governo do Losoto Júnior vai ajudar a tornar o país 100% digital. Negócio fechado. Mas é difícil encontrar alguém que não tenha perdido grandes quantias neste meio. Ainda há pouco tempo tivemos uma falência muito grande do FTX, bilhões. Ele fala do recente desastre da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, de 30 bilhões para património negativo. A gigante do dinheiro digital, onde várias figuras públicas tanto investiam, declarou falência em novembro de 2022, depois de um suposto desvio de bilhões assumido pela própria administração. Até a campanha eleitoral de Joe Biden terá sido favorecida por doações da FTX. Ficava atrás apenas da Binance, número um no mundo, gerida por um chinês. É apenas investe dinheiro que estás preparado para perder. E os resultados previos não são garantidos de resultados futuros. então você tem que ser preparado quando se tornarem nisso. Nada é garantido nesta vida, especialmente quando se trata de investimento. Então não investe dinheiro que não esteja preparado para perder. Quanto mais rápido as pessoas quiserem multiplicar a sua riqueza, mais risco se vão expor e, em consequência, mais facilmente ficam sem nada no fim. quanto idade é que se poderá reformar? A minha ideia era vender a companhia aos 32. Se o governo mudar de ideias, eu venho a Portugal e ficámos aqui sediados aqui mais um bocadinho. Se não, vamos reformar pode vai aos 32, 33 e não quero trabalhar mais. É essa a ideia. No final, ficam as memórias de tudo o que a gente passa. Noites mal dormidas? Muitas. Muitas, 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 muitas. Muitas lágrimas nos olhos a querer sair e a não a deixar, porque a gente tem que ser forte e duro. Não ver a família durante muitos anos tão bem conta. Tu sabes em quanto é que está avaliada a tua fortuna? A minha pessoal em zero. Mas? Mas a da companhia, como é óbvio, está avaliada neste momento acima de um bilhão de dólares americanos. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Felicidades. Igualmente. Até a próxima. Até a próxima. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri